O que você tá filmando, filho? Acho que já tá rodado ali. Já, já tá filmando. O que você tá? E aí, dirija aí seu pai. E aí, galerinha? Não tem problema. Ah, eu apareço assim falando, e aí, galerinha? Ótimo. E aí, galerinha? A flor tá querendo sair no vídeo. Tá saindo, já. Deixa ela, deixa ela divertida. Tá filmando, filho? Tá, rapaz. Não vai parar sozinho. Eu quero ver ela com a câmera. Ela tá olhando pra cá. Vai lá. Eu! Eu quero morar com você. Isso tá ligado pra parar, não. Vai. A bunda aí, olhando a flor. A bunda é bacana. Muito engraçado. O que é a versão é? De novo, meu amor. Esse vídeo aqui vai sair o quê? Essa porra. Vai do tumo e você não vai. Ih, meu furo. Ai. Ó. E eu não faço, não faço Puta que pariu, não é possível Porra, vai passar Pelo amor de Deus É muito difícil, cara A guitarra soa, hein, meu? Poxa Vai sair da posição Vai sair da posição, sai da posição Olha lá Vem cá Vê se a minha barriga tá aparecendo Pique barrigão Você tá aparecendo na frente Davi, eu não tô saindo não Pique barrigão Rhesigando O que é isso? Eu perdi, papai, no seu vídeo